Estamos no Dominguel, 25 anos de audição O bruxo Pierre aqui com os amigos dele reunidos Está um sucesso, The Kings of Sunday Night Estamos aqui atrapalhando o DJ que está fazendo o som para essa galera Hoje está essa galera aí Não tenho condições de mexer aqui não 25 anos de festa Pierre conhecia o pessoal da cidade Eu conhecia o pessoal do interior E aí a gente põe, levemos a audição para o interior e está aí Sucesso absoluto Vai ter festa em Lajeado também, Joe? Isso, dia 6 de novembro então A primeira rebelião das máquinas do Vale do Itacoari No Parque do Imigrante em Lajeado E aí, tu juntou só o cisco, né? Só, só o caquete, só a curva de rio Vamos dar um tchauzinho ali para a galera e até a próxima Tchau